Gente, deixa eu dar uma conversada com vocês aqui, sem hipocrisia, tá bom? Eu postei a foto e sabia que isso ia dar polêmica, do curso que eu estou fazendo, né? Porque se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar pra esse objetivo. Então existe o curso e a gente vai fazendo o curso, porque aí você não pega um taf, porque você não tá crua, você não tá abobalhada, né? E aí vocês vêm falar, ah, mas isso, o Jojo está fazendo apologia a arma, apologia a arma, se eu estivesse dançando com a arma na mão, isso pra mim é apologia a arma. Igual vocês veem aí no baile de comunidade, que eu fui muito, que eu curti muito. Isso pra mim é apologia a arma, agora um curso é apologia? Vocês vão combater a criminalidade como? Com flores? Ah, tá bom. Ah, vocês parem de ser hipócrita e outra coisa, não tem nada a ver com política. Gente, é o seguinte, tem um botão lá, ó, deixar de seguir. É isso. Eu vou fazer todos os cursos táticos possíveis que eu puder fazer. Tudo que eu puder fazer pra aprimorar e acrescentar na minha vida, eu irei fazer, seja gostando ou não gostando. Aí vocês quando são assaltadas, assaltados, vocês são os primeiros e pra delegacia. Ah, toma vergonha na cara de vocês, vê que essa hipocrisia é pra cá, pá. Ai, ai. Olha, sabe o que eu tenho que dizer pra vocês? É por isso que esse país tá do jeito que tá. E a tendência é só piorar. Acham o que vocês quiserem achar. Pra mim, ó, foque. Ih. Eu tô visando lá no futuro, tá bom? Fica com a hipocrisia de vocês aí, que vocês vão ver onde vocês vão chegar. Com essa palhaçada de vocês. Sim.